Playback De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das nações É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Olá Curiosos!